Olá, Grandes Youtubers e Inscritos! Seja mais um vídeo de maneiro! Você sabe, né? Eu posto um vídeo aí falando do meu canal que aconteceu. Então, né? Ele foi hackeado. Então, mas agora a gente vai se fortalecer desde o zero. Estamos com poucos inscritos. Acho que é ruim. Cadê o André? Esse que é o problema. A boca. Ele também tá chateado. Eu não quero mais saber. Eu não quero mais gravar esses desgraços aqui. Aqui é o hotel. Mano, Saito, você tá muito engraçadinho pegando minha árvore. Eu não tô pegando sua árvore. Pegou comida. Colocando de móveis. Como é que tá? Tá muito. A gente vai se aventurar. Já que ele não quer replantar, vou ter que replantar. Colocando. Continuando. Nossa, a primeira série do canal. Ai, consegui uma batata prodse. E eu consegui uma espada de ferro. E um ferro. E uns coisinho de squid. É por isso que a gente tá na vida. Eu tô com uma iron sword. Eu vou ficar com as batatas um pouquinho. Um pouquinho de batata. Eu só tenho uns 5. Eu vou ficar com as obsidian. E morrindo. Eu vou levar livro. Vou levar livro. Alguns itens. Pra nos construir nossa casa. E essa madeira eu não gosto. Tá queimando, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Caraca. Vou quebrar essa crepe que intei. Blat. No. Por que eu não tô perdendo fome? Ah, vou voltar toda essa ilha. Já era. Toda essa... Negócio aqui. Não vou morar aqui dentro. Vou fazer picareta de pedra pra nós dois. Uhum. Tinha uma espada de pedra pra você. Porque tinha uma espada de ar. Hum? Porque você tinha uma espada de ar. Eu não tenho culpa se você não pegou um barro. E eu tava pegando alimento. Não comia ainda. Prefiro alimento que não acaba... Acaba... Que não acaba mais rápido. Eu vou pegar a fornalha. Eu vou pegar a fornalha. Ainda que eu acho que é bom experimentar. Tá saída? Acho que não. Não. Só mais isso. Não é isso, não é isso. É isso. Biferaçado. Tenturas de poteiro tão... Matando o vilo. Ainda que o poteiro que existe aqui, então... Aqui, com a feira Na verdade, a gente se melhora, né? Ai, menina, só que prende esse buraco de mim, louco Só pros villager não morrer, e também porque eu sou um cara legal Vou tapar essa droga de lá Boa! Bastante batata, né, pessoal? Vocês tão vendo aí? Boas, pessoal! Fiquei falando o dedo O que aconteceu com outra vez? Dá um corte aqui pra eu ver com outra vez Terminei a batata, pô! Hum, pessoal, voltei Vamos sair dessa vila, louco? Pra que você quer comer batata? Tragado Toma, eu quero te dar um negócio Ai, seu coiso tá aqui, ó, tá? Só pra te avisar, sua calça Pega aí Tá feito, eu acabei de... Vídeo de merda Eu vou pegar essa flor Eu gosto de flor Eu gosto de flor Eu não tô morrido Eu gosto de pegar trigo na manhã Trigo de merda Memo assim Quebra desgranha One layer Depois Ainda bem que eu consigo fazer um pão Tchau, tô indo Minha batata Vem comigo Ah, mano, eu já tô aqui Conservando tudo Eu já tenho fornalho Pra ver você que vai ficar bem Não Não sei quem vai ver você Não, você quer ir lá pro lado da montanha Acho que o lado do posto não, tá? Tá certo, vai pra montanha, vai Vai pra montanha Tô com fome Com um homem Gan E você que diz que tá fome Você diz que é pra comer um homem, mas... Corta ele em pedacinhos Não, você não tá me vendo, não? Nossa, nossa, pausa, que eu tava te sofrendo. Uh, vai vendo. Coloca essa formada que você está usando. Uh, vai vendo. Coloca essa formada lá com o caramba. Colocou a formada, né? Só para dizer, eu tenho... Vocês sabem que a gente não vai se abrigar aqui. A gente tá no de mãozinha aqui e a gente já tá solta, sabia? Não. Ah, eu tenho o carro. Minha abrigo. Agora você vai construir o abriguinho? Se tiver apertado, reclame com os móveis. Tudo para mim é para sobrevêncio. Vai logo, tem um esqueleto ali. Já que eu potei espalhinho, vai, 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 vai. Chegou o zumbi. Mate. Ah, mano, fedeu. Morri. Tem um bocado. Aranha atrás. Morri. Olha aqui, desgranha. Olha. Olha aqui, desgranha. Só para o segurança, não é espadinha, não é de pedra. Hum? Só para o segurança, não é espadinha de pedra. Tá com fome? Tá fritando batata. Vem, já estou fazendo teto. Tem um em cima. Eu pongo. Deixa eu ver, posso me ver se nada. Eu já tenho essa espada de pedra. Então fica para mim. Tô, tô. Tô, uma batata. Eu disse que queria ir em venda e nada. Mas tem que ficar batata para a pedra. Então tá. Tá boa? Tá boa? Eu tenho. Nem comeu. Tá boa? Não tem. Eu só tenho um dito. Deixa eu ver o meu nome. World. Apple. A gente está em inglês aqui, pessoal. Então foi esse o vídeo. Spider Z. Tchau. Então foi esse o vídeo. Falou e tchau.